Olá a todos, esta é a nossa primeira experiência com o exercício V-Drill. Ok, o V-Drill começa-se com dois tiros no alvo do meio, dois tiros no alvo da direita, dois tiros no alvo do meio, dois tiros no alvo da esquerda, dois tiros no alvo do meio novamente, dois tiros no alvo da extrema direita, dois tiros no alvo do meio, dois tiros no alvo da extrema esquerda, dois tiros no alvo do meio, terminou. Está pronto? Está pronto? No whistle? Sim. 5,39 Espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram por favor cliquem no botão gosto e partilhem nas vossas redes sociais. Lembrem-se, não se deixem apanhar. Tchau! 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 Tchau!